Música Em cerimônia na reitoria da UFMS, foi entregue o prêmio Dr. Uezes Aram, Gente que Faz História 2019. O primeiro reitor da Universidade, João Pereira da Rosa, e o coronel reformado, Nilson Reis Boatê, foram os homenageados neste ano. O primeiro é o primeiro reitor da Universidade. O primeiro reitor da Universidade não tinha sido ainda federalizado. O doutor João Pereira da Rosa é um médico anestesista, um homem da maior respeitabilidade, e que nós entendemos que seria realmente, nos 40 anos de federalização, e no momento em que o curso completa 18 anos, seria uma justa homenagem prestada ao primeiro reitor. E o segundo é o coronel doutor, em aplicações militares, etc. O doutor, o coronel doutor Nilson Boatê, família francesa, uma família que tem, cujo nome está, inclusive, na enciclopédia Delta La Russa, uma pessoa muito significativa e que tem uma carreira militar brilhante, um homem também da paz, um homem que contribuiu muito para a história do nosso país. E, inclusive, acompanhou o ex-presidente Jânio Quadros quando ele esteve em Corumbá. É uma testemunha viva, ele tem 90 anos, ele acompanhou exatamente o momento histórico em que o país vivia uma grande tensão política. Os homenageados contaram um pouco sobre suas trajetórias e a emoção em receber o prêmio. Me sinto envaidecido e agradecido pela plateia que nós recebemos aqui. Foi um sentimento de muita gratidão em eu ter trabalhado aqui no Mato Grosso do Sul em várias atividades fora da minha ocupação principal de militar. Eu fui chefe do projeto Rondon quatro anos aqui, fui da primeira turma da FUCMAT de Direito e exerci outras funções aqui no Campo Grande, fora do âmbito militar. E tive sempre uma receptividade muito grande e o meu serviço sempre foi bem elogiado. É uma razão, duas razões. Hoje, talvez seja o coroamento de tudo isso, mais um livro que eu lancei sobre a Guerra do Paraguai, que foi considerado também o conjunto da minha participação com o mundo cultural aqui da Universidade e da cidade. Estas homenagens foram escolhidas especialmente no ano em que a UFMS comemora 40 anos de federalização e os 18 anos do curso de História da Universidade. Esse ano que a gente comemora 40 anos de federalização e homenagear com o prêmio Ex-Zaran a história de dois grandes cidadãos sul-mato-grossenses, que eu vejo aqui no meu painel Galeria dos Reitores, o professor João Pereira da Rosa, que foi o primeiro no reitor da UFMS em 70, 74. Então, assim, é um orgulho muito grande, 91 anos de idade, ele está aqui atuante, está aqui na UFMS nos visitando. E a gente tem que celebrar essas vitórias e o reconhecimento de pessoas que fazem a diferença para a educação, para a ciência e para a inovação. Então, eu quero parabenizar o professor João Pereira da Rosa e parabenizar também o nosso coronel, Nilson Botê, pela sua fala, pelo seu exercício de prática na educação, na ciência. Isso nos motiva muito o envolvimento com a academia, envolvimento com o comando militar do Oeste, com o Exército, com a Marinha, com a Aeronáutica. Ou seja, a UFMS como instituição referência no Estado, para a gente provocar as mudanças de formação dos nossos recursos humanos e fazer a diferença profissional, com qualidade, redução das desigualdades sociais e melhoria dos nossos serviços, das políticas públicas do Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.